Ok, Caillou, vamos virar à esquerda e voltar pra casa Certo! E papai, corrida pra casa! Cuidado, Caillou, é um pouco irregular ali O quê? Caillou! Oi, Caillou, sou a doutora Nguyen Vamos tirar um raio-x de seu braço, ok? Bem, Caillou, receio que seu braço esteja quebrado Vai precisar de gesso por seis semanas Seis semanas? Bem, estou colocando um forro em seu braço Antes de colocar o gesso para não machucá-lo Agora precisa ficar bem quieto até que seque, ok, Caillou? Senão, não irá funcionar É tão pesado É estranho Será estranho por um dia ou dois Mas receio que é o jeito de termos certeza que seu braço melhore É estranho por um dia 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 Oi Caio Soubemos que caiu da bicicleta Então viemos te animar É, e trouxemos muitas coisas legais Tem canetinhas, glitter, giz de cera e tudo mais Uau, obrigado, vamos Quem vai primeiro? Uh, eu Uau, me sinto bem melhor agora que o gesso está bonito Obrigado Eu queria ter um gesso Olha, vovó Muito bom, Caio O que foi, Caio? Aquele menino no skate me lembrou de quando eu sofri um acidente, vovó Quer me contar sobre? Pode fazê-lo sentir melhor Foi quando eu ganhei o skate do Léo de aniversário Não podia esperar para testá-lo Mas mamãe disse para esperar comprarmos joelheiras e luvas Precisava de capacete também, Caio? Sim, mas eu já tinha o meu da bicicleta Eu estava muito animado para esperar Então, coloquei meu capacete e fui para o jardim Fui de skate até o topo da via e tentei ir um pouco mais rápido A roda atingiu uma pedra e me jogou Coloquei minha mão e eu bati o pulso no chão E o que você fez? Eu estava chorando e segurando meu braço e fui até a mamãe Oh, Caio, o que foi? Você machucou o pulso? Eu caí do meu skate, mamãe Caio, eu disse para esperar Desculpe Tudo bem Vamos cuidar de você Mamãe teve que me levar ao médico Que me disse que eu tinha luxado o meu pulso Não é quebrado, mas dói muito, vovó Eu sei que dói, Caio Eu luxei meu pulso uma vez também Você estava em um skate também, vovó? Não, Caio Eu escorreguei no gelo Você tinha uma tipoia também? Sim, Caio Tive que deixar o braço descansar na tipoia por umas semanas até melhorar Obrigado, vovó Me sinto melhor Você usou seu skate novamente, Caio? Não, vovó Eu tenho medo de cair de novo Mas se usar o equipamento de segurança Você pode praticar e não irá se machucar Ah, parece tão divertido Queria ter a sua idade, Caio Eu ia querer aprender a andar de skate Nossa, eu estou cansado Empurrei a Rose no balanço umas cem vezes Por que não comemos uma banana e assim teremos mais energia? Então, Caio, o que estava dizendo para vovó? Sobre quando eu caí do skate e machuquei meu pulso Fez com que Caio tivesse medo de andar de skate de novo Mas parece tão divertido É, sim Quando eu era novo, eu tinha um par de patins Eu caía muito, mas continuei praticando até que consegui andar sem cair Era minha atividade favorita Talvez devesse tentar de novo, Caio Sim, acho que vou Mas irei usar todo o equipamento dessa vez Quando Caio chegou em casa, ele colocou seu capacete, joelheira e luvas Vai, Caio Vai, Caio Oh, Caio, você está bem? Estou bem, minha proteção funcionou Tente de novo, Caio Quase conseguiu Consegui! Era dia do esporte na escola e Caio estava animado para começar Toda sua família veio para vê-lo competir Ok, crianças A corrida vai começar Vão para suas marcas Em suas marcas Preparar Vão! Caio disparou da multidão Ele estava à frente Ah, não! Caio derrubou seu ovo Caio tentou manter seu ovo parado Mas não conseguiu Ah, não! Caio! Você consegue! Continue! Vá com calma, devagar e firme Caio! Zum! Quando achou que havia acabado Caio decidiu não desistir Caio chegou à linha de chegada e estava orgulhoso Ao ser levantado pelos seus amigos Caio sentiu-se muito feliz Ele percebeu que o que vale é participar Consegui! Você foi muito bem na corrida, Caio! Não como você, Clamp Você foi tão veloz Não consegui alcançá-la Obrigada, Caio! Mas venceu também Você conseguiu! Mesmo sendo difícil, você continuou Você conseguiu? Uau! Obrigado! Foi muito divertido Excelente! Parabéns, Caio! Ahahahah! 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 Parece que Rose está orgulhosa de seu irmão. Ei, Caio! Espera! Olha! Estão tendo testes para o futebol depois da aula. Quer ir? Caio! 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 Caio tem posse da bola. Está perto do gol. Ele chuta e faz gol! Uhul! Pelo chute, Caio! Obrigado, papai! Serei o melhor jogador dos tempos! Não se esqueça de nós quando virar uma estrela! Venha, Caio! Muito bom, Caio! Precisamos disso no jogo do campeonato semana que vem para vencermos! Caio! Caio! Estou livre! Como você perdeu, Sarah? Você me viu, papai? Levei a bola até a Sara, mas ela errou Bem, Caio, precisa continuar tentando e talvez ela acerte na próxima Mas quero ganhar E você pode, Caio, mas o único jeito de fazer isso é trabalhar juntos em time Vamos, Caio! É, Caio! Vamos lá, Sara! Você consegue! Pênalti! Está bem, Caio? Ai! Não consigo cobrar o pênalti Sara, você chuta Mas e se eu errar de novo, Caio? Você consegue, Sara! Consegui, Sara! E o troféu do campeonato vai para a Greenwood! Caio! Caio! Caio!